Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E manos, hoje Alanios desmontado aqui com vocês. Exatamente, cara. Olha só, Alanios desmontado aqui pra vocês, porque nós temos que comentar, rapaz, sobre um vídeo que o pessoal da Sony, né, ou do Playstation, como vocês preferirem aí, liberaram hoje lá, mostrando e destrinchando totalmente o Playstation 5, mostrando cada um dos seus componentes ali, como é o console por dentro, muito interessante. A gente vai mostrar pra vocês esse vídeo aqui, as legendas estão em inglês, então a gente vai vendo algumas coisas e comentando também. E ao final do vídeo, a gente vai passar também algumas informações técnicas que nós coletamos no site do TechTudo, pra vocês terem um comparativo da evolução do Playstation 5 para o Playstation 4. Então tá bem interessante esse vídeo aqui, mas antes de continuar, vocês já sabem aí, né, cara? Ativem as ventoinhas de vocês no máximo, porque tá calor pra caramba, e aproveitem pra poder deixar aquele likezinho embaixo, cara, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem aí, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, que é o MeiaLua.net, a nossa plataforma host de lives lá também, que é o MeiaLuaLives, os nossos grupos do Telegram e do Discord, que estão aqui embaixo no comentário fixado. E só um recadinho rápido aqui pra vocês também, meus amigos. Nos próximos dias aí, 10 e 11 de outubro, vai acontecer a BGS Day Especial 365 Dias Juntos Até Lá, porque por conta da pandemia, essa semana era a data que nós estaríamos lá no evento presencialmente, entendeu? Fazendo a cobertura lá dos jogos e tudo mais pra vocês, encontrando a galera também. Então, por conta disso, eles irão fazer uma super live lá com diversas atrações, jogatinas, convidados, a partir das 15 horas nessa data que eu falei pra vocês aí. Então, confiram tudo lá nas redes da BGS, tanto no Face, quanto no Twitter, quanto no YouTube. Só seguir lá BGS que vocês não vão perder nada, beleza? Então, vamos lá, meu querido Alanius, eu vou trocar aqui a nossa perspectiva de tela, que eu já deixei o negócio aqui devidamente preparado pra essa galera maravilhosa. Vamos lá, deixa eu trocar ele aqui bonitinho. Agora está devidamente compartilhado com o Alanius aqui também. Então, vamos lá, meu amigo, sem mais delongas. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, pra gente poder escutar um pouquinho. Vamos lá, legendas ativadas aí também, viu, pessoal? Vamos lá, hein? Playstation 5. Esse é o Playstation 5. 10 por 39 por 26, caramba. 260 milímetros de profundidade, 300 e pouco ali de altura. É isso, né? E 10 de largura, isso. É. Então é 26 por 39 por 10. Ó, duas portas USB tipo C e tipo A. Ó, e 10 giga a porta. É, mano. É, mano. Ó. Duas USB tipo A também pra super velocidade, a porta LAN, a HDMI e a entrada de energia também. As duas colunas ali de ventilação, ó. Cara, eu não sei vocês aí, mano, mas eu gostei demais desse design dele. Eu achei que ficou legal, mano. Isso aí eu vi. Isso daí, velho. Isso é uma sacada muito bacana. A hora que eu vi isso daí a primeira vez, eu falei, cara, isso foi genial. Foi. Foi, foi. Eu achei que é o mais genial de tudo, cara. É muito louco você poder, cara, modificar. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ele colocando o parafuzinho. Tira a tampinha ali, ó. Como que é? Olha. Pra poder tampar a entradinha. Olha, que da hora isso, mano. E aí? Isso era uma coisa que eu mesmo... Olha isso, cara. Isso era uma coisa que eu mesmo tava com dúvida com relação ao Playstation, se você poderia utilizá-lo ali só em pé mesmo e quando você colocasse deitado, se aquela base ia ficar ali do lado. Mas não, cara. Você pode colocar a base embaixo e deixar ele deitado. E é desse jeito que eu vou utilizar, entendeu? Que lindão, cara. E a ventilação ali, pá, tudo bonitinho. Nada atrapalhando. Ó, ele tá mostrando agora como é que a gente pode retirar essas bases brancas dele ali, ó. Ó, você percebe que ele faz uma forcinha e puxa, né, pra lateral. Crianças, não tentem isso em casa, vocês vão quebrar o Playstation de vocês. É, é mais jeito, parece que é encaixável a parada ali, sabe? Isso, exatamente. Eu acho muito legal o formato dessa ventilação, né, você vê que ela contorna ali. Olha o tamanho desse ventilador. Ele falou ali que é capaz de soltar muito ar ali pra fora, né? Sim, a ventilação contornando tudo em volta é isso daí. Ó, ele tá falando aí, mano, que o Playstation 5, ele tem umas comportas pra poder capturar a poeira, mano, pra poder facilitar a limpeza depois, entendeu? Imagina, olha que louco, mano. Tipo, a poeira acumula no buraco. E ele comentou ali, ó, que tem entrada ali pra slot M2 pra futura expansão do espaço do Playstation 5. E os slots M2, meus amigos, são um, são... Olha que louco, mano, até parei de falar, porque, cara, dá a impressão que ele tá quebrando o negócio. É. Mas são um dos slots, assim, de armazenamento mais rápidos que existem na atualidade. Então, você colocar um M2 desse aí depois no Playstation 5, meu amigo... Inclusive, eu devo colocar um no meu PC em breve, cara, um M2 desse. Olha o tamanho desse daqui. Olha aí, ó. Cooling fan. Mano, 120mm de diâmetro, 45mm no resto ali, passou muito rápido. O bagulho tem um moinho dentro, tá ligado? É. Cê é louco. Mano, essa arquitetura do Playstation 5, olha isso, cara. Olha como brilha, mano. Olha o HD. É, o outro HD Blu-ray, ó, o Drive. O Blu-ray, né? Isso, o Drive. Sim. Pra leitura de disco. Sim. Ó, ele mostra os SSDzinhos de depois. É o leitorzinho ali, bonitão. Ah, tem duas camadas de insulators pra poder reduzir o barulho, a parada, né? E, tipo, tem essa camada de metal ali também. O cable leading to Wi-Fi. Ah, tá, ele vai desconectar os cabos ali do Wi-Fi e do Bluetooth da parada também. Porque tem que tirar esses cabos pra poder tirar a placa pra gente ver, né, mano? Sim. Não, isso daí é uma coisa que eu nunca vou ter coragem na minha vida de fazer, velho. Tirou a proteção ali. Sim. Pode puxar nos flashzinhos. Olha isso, cara. Olha a placa de contato dele, mano. Imagina você com a mão ou qualquer coisa assim, liberando estática, você se encosta em algum chipset desse aí. Meu amigo, não. Já era, vai tudo pro saco. Já é, Elvis, fi. Olha a arquitetura desse esquema, velho. CPU de 8 cores, 16 threads e roda 3.5 GHz. A GPU de 2.23 GHz também e 10.3 Teraflops. Isso é muito mais do que o PlayStation 4. A gente vai mostrar pra vocês ainda. A memória GDDR6 também ali. A gente vai mostrar a quantidade ainda lá. GDDR6, 16 GB. Oito memórias, cara, 16 GB. É. É um SSD de 825 GB mesmo, ao invés de um HDD. Certo. O SSD controller, a gente já sabia disso aí, pra poder aumentar a velocidade dos loads e tudo mais. 5.5 GB por segundo de transferência, pelo que ele disse ali. Imagina, cara. 5 GB por segundo, cara. É muito bom. Ah, é uma tintura de silicone ali. Digo. Nossa, eu tenho um bagulho térmico de silicone ali. Metal líquido pra poder assegurar. Um alto nível de performance em termos de refrigeração ali por bastante tempo, sabe? Olha o T-1000 aí, ó. É. Você vê. O Schwarzenegger derrotou o T-1000 no Exterminador do Futuro 2 aí, ó. Eles pegaram um pedaço dele e colocaram no PS5. Olha o tamanho desse dissipador, irmão. Cara, esse dissipador é muito bruto, cara. Olha isso. Olha as câmaras de vapor ali. É. Demais. Por isso que não esquenta nunca, né? Olha, ele foi construído pra poder atingir... Ah, isso é o Power Supply, né? Negócio de energia dele lá, que a gente liga o cabo, a gente liga no... Pra poder fazer o console funcionar no caso, né? Ele falando sobre o dissipador ali, mano, que o negócio funciona basicamente como uma câmara de vapor. O design dele foi construído pra... Pensado dessa forma, sabe? Uhum. E aí os pedaços aí, ele desmontado ali na mesa. Essas são todas as partes do PlayStation 5. Eu vou até voltar aqui. Olha isso, cara. Rapaz, eu acho muito foda essa parte de arquitetura, assim. Nós não somos experts nessa parte de arquitetura, técnico e tudo mais, assim, pra gente poder explicar. Mas nós somos entusiastas, entendeu? A gente gosta de ver essa parte mais braçal, vamos dizer assim, da construção do console. Além disso daqui, né? Eu até separei algumas informações aqui pra poder passar pra vocês, meus amigos, com relação ao PlayStation 4 aqui pra poder fazer um comparativo com o que a gente tem hoje no PlayStation 5, entendeu? Então é uma tabelinha que eu peguei lá do site do Tech Tudo e eu vou ler aqui pra vocês aqui agora. Olha só, ó. Em termos de processador, o PlayStation 4, ele utilizava um AMD Jaguar com 8 núcleos, rodando a 1.6 GHz. Enquanto o PlayStation 5, ele usa um AMD Ryzen Zen 2 com 8 núcleos também. Só que rodando a 3.5 GHz, olha aí, já é um salto em termos de frequência. A GPU é uma AMD Ryzen RDNA 2 personalizada, enquanto no PlayStation 4 a gente tinha uma GCN personalizada. Agora, em termos de teraflops, que é o interessante em termos de GPU aí, ó. O PlayStation 4, Alanius, ele tinha 1.84 teraflops e 18 unidades de computação. O PlayStation 5 tem 10.28 teraflops e 36 unidades de computação. É um grande salto, meu amigo. Um grande salto aí em termos de desempenho. É só o dobro, né? Pois é, cara. Muito foda. Agora, em termos de memória RAM, o PlayStation 4 tinha 8 GB de memória, GDDR5. O PlayStation 5 tem 16 GB, GDDR6. O armazenamento aqui, ó. O PlayStation 4, ele contava com um HD de 500 GB, né, no seu lançamento aí. E o PlayStation 5 tem um SSD de 825 GB. E, por fim, nós temos aí o leitor Blu-ray, né, que o do PlayStation 4, ele tinha um Blu-ray de até 50 GB. E o PlayStation 5 agora tem um Ultra HD Blu-ray de até 100 GB. Os caras tão apelando, né? A gente tava comentando antes da gravação a respeito da ventilação, né? Eu acho que a questão da ventilação do PlayStation 5 ali e as câmaras de pó agora, cara. Isso daí, pra mim, foi... Pô, vai ser muito legal isso, cara. Incrível, assim, eu achei muito legal a forma como eles pensaram nesses detalhes, né? Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí a gente mostrando esse vídeo do engenheiro da Sony ali desmontando o PlayStation 5. A gente comentando um pouquinho ali sobre a sua arquitetura. O que ele vai ter de diferente com relação ao PlayStation 4. Essas especificações técnicas dos dois consoles que a gente trouxe aqui pra vocês. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam, mano. Vocês curtiram também? Vocês acham legal essa parte de arquitetura? Vocês ficaram ainda mais interessados pelo console depois disso aqui? Deixem seus comentários aí embaixo. Não se esqueçam do seu likezinho aqui embaixo também. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, cedos, morado, palpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos! 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 Fomos!